Todo mundo tem um sonho. Matheus Sartori, qual que é o seu sonho? Parar de trabalhar com 50 anos de idade. Será que eu consigo? Mudar pra Santo Antônio da Alegria, ficar jogando bote, a malha, dominó e dormir 6 horas da tarde. Será que eu vou conseguir? É isso aí. Olha, a minha pergunta é porque hoje o tema da peça foi Todo Mundo Tem um Sonho, realizado pela companhia Pombas Urbanas, é isso? Pombas Urbanas. São dois anos de trajetória, dois anos essa parceria com a Mogi Shopping, acrescentando no cotidiano, no dia a dia dos pais, dos filhos, que tem uma opção bacana aos domingos. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto e dessa estrada de dois anos. Bom, é, dois anos a parceria com o Domingo de Mais, né? Eu faço trabalho em oito shoppings, o Shopping de Mogi é um deles. Desses oito shoppings que eu trabalho, o Shopping de Mogi é o único que tem esse olhar mais cultural, vamos dizer assim. Pouquíssimos shoppings abrem a oportunidade de vir uma peça como essa, que é um texto original de um grupo que não é conhecido, e uma peça que não é institucional, não é chapeuzinho vermelho, que a gente também traz, que é bacana também. Mas essa formação, assim, de mostrar pra criança e pros pais de que teatro não é só o teatro institucional. Esse projeto, há dois anos, né, fazendo sucesso, tem uma continuidade nele, né? Essa temporada, ela tá fechada até março, e a gente agora já entra num período de captação de recursos, novos parceiros, né, patrocinadores pro projeto, e já começamos a pensar numa nova temporada, uma nova identidade visual pro projeto, e isso já é uma coisa que a gente já começa a trabalhar desde agora. Muito bem, sua criançada, vamos ver como é que é, eu quero saber agora, quanto é dois mais dois? Quanto? Quanto? Vocês aí de casa ficaram com as imagens, olha, desse grupo teatral muito bacana, que é lá da cidade de Tiradentes, ou na leste aqui de São Paulo. Eu queria que vocês falassem um pouco do que as pessoas viram em casa, essa história. É uma criação de vocês, uma história antiga, é uma adaptação, é o quê? Esse é o espetáculo Todo Mundo Tem Um Sonho, que foi criado na rua. A partir de improvisações de rua, foi criando as histórias do Javier, do Zimbo, da Zamara e do Rocinol, que é o encontro dessa família Mambembe e da adoção desse pequeno macaquinho, que o amor é a base pra se constituir qualquer família, né? Apesar de nós sermos muito diferentes, somos uma família unida pelo amor à arte. Fazem dois anos que a Lili e a Lelé estão aqui no shopping todo mês fazendo o Domingo Demais, que é muito legal, né, Lili? Muito legal! O que é mais legal no Domingo Demais é que tem uma turma de amiguinhos nosso que vem todo Domingo Demais. E quem ainda não veio, tem que vir pra vir. O Domingo Demais, com a Lelé e Lili, é sempre demais! E se você aí de casa perdeu essa edição do Domingo Demais, o Matheus Sartori vai falar qual que é o próximo. É no mês de novembro, com o espetáculo Tem Porquinhos Outra Vez, que é uma ideia dos três porquinhos, mas com texto também original. Alface, Alface,